Diferente, Habibi. Ok, mas quanto é a caixa? Quanto é a caixa? Você gosta de comprar a caixa ou sem a caixa? Com a caixa, com a caixa. Eu vou terminar esse aqui. Ok, nós estamos na décima loja que Ademir vem. Eu lhe dou 10 dólares e eu lhe dou 3 dólares. E ele acabou de descobrir três pirâmides. Espera, espera. Três? Vem. Ele está gastando três palavras em árabe que ele está pensando. E vamos ver com tudo isso quanto ele consegue. Quanto é isso? Isso é 20. 20. 20 em quanto? Dólar. 5 dólares. 5 dólares. Você pegou a caixa de 5 dólares? 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares? Não, 5 dólares. Samira, fala inglês e árabe, tá? Tá, vou falar inglês na versão árabe. 8 dólares. 8 dólares. Por favor, faça para meu amigo um bom preço. Ele vai comprar por 5 dólares. 5 dólares? É verdade, ele está confuso. Muita gente falando. Meu amigo? Ele é meu amigo. Sim, eu o conheço. Ele é muito bom. Ele é seu amigo. Habib. Salam alelha. 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 Obrigado.